Lacostra de enjoado, de grife apeitado, pai O jacar é americano, as batonas de Dubai De cubante não está na pista indicando Pra tudo lá, se for desistir, vai desistir O cartão clonado, as batonas de Sampa Saicosta em baile lotada, as menina do RJ Saicosta em baile lotada, as menina aqui de Floripa Saicosta em baile lotada, as menina de BH Saicosta em baile lotada, então vai pirar Rebola pros aliado, vai Então vai gatona, rebola pros aliado Então vai princesa, rebola pros aliado Esse é o reggae Tem que dividir com a banca, vai com o louca de paranda Hoje tu vai sentar, vai com o louca de maconha Tem que dividir com a banca, vai com o louca de paranda Hoje tu vai sentar, chapadona de maconha Hoje tu vai sentar, chapadona de Tu vai mamar o MCL, o brisa daça de maconha Ah, chapadona de Tu vai mamar o MCL, o brisa daça de maconha Ah, chapadona de Se o Murilo tá lá Se o Murilo tá lá, o furgão se é liberado Se o Murilo tá lá, o furgão se é liberado Então vai gatona, rebola pros aliado Vai, então vai pirar, rebola pros aliado Tu vai mamar o MCL, o brisa daça de maconha Ah, chapadona de Tu vai mamar o MCL, o brisa daça de maconha Ah, chapadona de Esse é o Kik Mais Somadute de Enjuarte Lacostra de enjoado, de grife apeitado pra O jacaré americano, as cartona de dubante O band não está na pista, reclando pra todo lado O Misoné de mil se dá, o cartão clonado As gatona de Sampa, sai costa em baile lotado As menina do RJ, sai costa em baile lotado As menina aqui de Floripa, sai costa em baile lotado As menina de BH, sai costa em baile lotado Então vai pirar, rebola pros aliado Vai, então vai gatona, rebola pros aliado Então vai princesa, rebola pros aliado Esse é o Kik Tem que dividir com a banca Oito louca de parango, hoje tu vai sentar Oito louca de maconha Tem que dividir com a banca Oito louca de parango, hoje tu vai sentar Chapadona de maconha, hoje tu vai sentar Chapadona de Tu vai mamar o MCL, o brisa daça de maconha Ah, Chapadona de Tu vai mamar o MCL, o brisa daça de maconha Ah, Chapadona de Se o Murilo tá lá, o Ford não se é liberado Se o Murilo tá lá, o Ford não se é liberado Então vai gatona, rebola pros aliado Vai, então vai pirar, rebola pros aliado Tu vai mamar o MCL, o brisa daça de maconha Ah, Chapadona de Tu vai mamar o MCL, o brisa daça de maconha Ah, Chapadona de Esse é o Kik Mais boa do DJ do Arte Um個 é boa do DJ do Arte E então vai derr hogebant Cientest prot Belgrima Se a gente tem no dedo Acho que a gente tem no dedo Como é isso? Lógica dessa